Quê? Não, não, não. Eu não tava... Eu não vim. O que te faz cansar, que eu... Vou te explicar, já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você tá chocada, eu sei. É adorável. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com papai, cola em mim. Pode botar fé, sou mau e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para um semideus. Não vou te dizer então de nada. Pelo mar, do sol, do ar. Eu arrasei, eu já sei de nada. Sou só o semicara do lugar. Quem levantou o céu sem suar? Você tinha essa altura atada. Quando esfriou, quem trouxe o fogo e deslumbrou? O cara é um show? Oh! Fisquei o sol num puxão. De nada? E agora a gente tem verão. O vento eu dormei como eu quis. De nada? O povo velho é já feliz. Só falta eu dizer então de nada. Pelas ilhas do mar que eu ergui. Se eu arrasei, eu já sei de nada. Eu sei que só um demais pode aplaudir. De nada. De nada. Mas não tem nada. Nem vou gastar o meu fôlego pra te explicar tudo quanto é fenômeno. O mar, a mata, o chão. A força, Maui, chamando atenção. Manda um riguia bem fundo do chão. Brota o buqueiro, olha o coco na mão. Maui disse, como é que tem que ser? As minhas ferias ninguém deve interromper. E essa obra de arte aqui? São as lutas que um dia eu venci. Eu sou o tal. Sempre estou no comando. Olha só. E Maui tá só batendo. Ei! Já te falei, sou um rei de nada. Fiz um mundo e foi só um favor. Eu arrasei, eu já sei de nada. Mas toda minha hora eu já vou. Pode dizer meu bem de nada. Pelo barco que emprestou. Eu vou bem além, além de nada. De nada. Sou mau e mais não sou do nadador. De nada. De nada. De nada. De nada. Obrigado!